É roubo ou furto, hein? É roubo, né? Então é roubo. O Netinho é o meu advogado de plantão aqui também. Então é isso. E agora a polícia está divulgando o rosto deles. Querem informações acerca dessas pessoas que entraram na Havan e roubaram diversos utensílios, diversos produtos, foram subtraídos dessa Havan e agora eles estão sendo procurados. Dá só uma olhada. Essas imagens aí estão na 16ª Delegacia Regional. São vários os investigadores e olha que eles investigam com uma competência muito grande, né? Há uma competência muito grande para encontrar esses caras aí, ó. Não vai ser difícil para a polícia encontrar, não. Depois da divulgação do rosto deles, aí eles entraram dentro de um carro que deixaram estacionado que a polícia também tem placa, não é? Tem placa e tem todas as informações. Mas até agora, nenhum deles acabou sendo encontrado. Nenhum deles foi encontrado, né? Pode voltar aqui para mim. Agora, a polícia começou uma operação no bairro Planalto e foi terminar no Juparanã. E sabe qual foi o resultado? Quase 2 quilos de entorpecente tirados de circulação. Tirados de circulação. Mostra aí. Esses dois, Felipe e Vinícius, são acusados pela polícia, 19 e 25 anos, as idades deles. A polícia disse que eles são donos dessa droga que aparece nas nossas imagens e tem arma restrita aí, ó. É uma bereta, né? Eu não conheço muito de arma, não, mas deve ser. Essas armas também seriam deles. É o que diz a polícia numa operação de ontem que terminou lá no bairro Juparanã. Eles devem ser levados ainda hoje para o presídio de Aracruz, onde vão ter que dar explicações à polícia. Agora, muitas ações de ladrões registradas pela cidade de Linhares. É impressionante. Pode voltar aqui para mim. Eu tenho um caso de um assalto. Um assalto que aconteceu em Rio Quartel. E o carro foi abandonado. A polícia agora vai utilizar de imagens, de informações da própria sociedade para tentar encontrar os caras que acabaram fazendo uma família refém em Rio Quartel, interior da cidade de Linhares. Eu tenho a matéria. Quem fez a matéria foi o Cláudio Henrique. Repórter Cláudio Henrique me conta essa história. Um funcionário da propriedade rural localizado no interior de Linhares foi o primeiro a ser rendido. Ele foi obrigado a seguir com os bandidos até a casa da dona do imóvel, que estava acompanhada dos dois filhos menores de 5 e 8 anos de idade. Armados e ameaçando matar as vítimas, os três bandidos recolheram aparelhos celulares, computador portátil, aparelho de TV, joias e outros objetos de valor. Eles fugiram no carro da família. Muito nervosa, a mulher assaltada não quis gravar a entrevista, mas contou que assim que os bandidos chegaram, a primeira preocupação que ela teve foi com a segurança dos dois filhos menores. Boa parte do material roubado foi recuperado pela polícia. Os bandidos ainda não foram presos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, aqui de Linhares. O local em que aconteceu o assalto fica bem próximo à BR-101. Avisados sobre o roubo, dois policiais militares que estavam por perto conseguiram interceptar o veículo usado pelos ladrões, mas eles conseguiram escapar pelas plantações de café. Alguns produtos roubados foram deixados para trás. A sorte da vítima, com o fator da gente, também contamos com, de certa forma, a sorte de estar ali e logramos êxito, pelo menos em recuperar parte dos materiais e o bem maior que era o veículo. Por ser uma região com muitas propriedades rurais e diversas rotas de fuga, a polícia diz que tem dificuldades para agir. A região é muito grande, tem muitas rotas de fuga, muitas estradas vicinais, várias propriedades e é sorte. A verdade foi essa. Infelizmente a gente conta com um efetivo um pouco reduzido para a área, que é muito grande, mas a gente faz o máximo possível. Tentamos dar o máximo de nós para poder trazer segurança à sociedade. O comando da Polícia Militar de Linhares prometeu ampliar o efetivo policial na região. A questão aqui de Bebedor e Rio Quartel, a gente vai estar ampliando com esse efetivo que a gente recebeu a mais aí e vão estar programando junto com a comunidade como que a gente vai estar operando na área de Rio Quartel. A gente não tem uma base fixa aqui em Rio Quartel ainda, porém há um planejamento de a gente estar atendendo a sociedade local, aí daí então essa visita que a gente está fazendo aqui. Mas tem que ampliar, né não? Você concorda com isso também, né? Você que mora em Rio Quartel. Eu sou um grande defensor disso. Eu acho que as polícias comunitárias, elas têm que funcionar e funcionar a quanto tempo. Ou então a falta dessa presença policial pode até ser um fator determinante para o bandido, para beneficiar o bandido. O bandido vai lá em Rio Quartel, é longe, até a polícia chegar, já foi, não é? É mais ou menos isso aí. Mas a polícia não tem ainda informações desses caras, mas tem investigações adiantadíssimas. Daqui a pouco eu volto para contar mais a respeito disso. Vamos lá, seguindo com o programa de maior audiência aqui da nossa região. Olha lá as imagens de novo desse assalto, família feita refém em Rio Quartel. E eu estou defendendo aqui que tem que haver a presença da polícia nessas comunidades. Tem outras pessoas também que concordam comigo. Você viu ali? Quem apareceu na imagem anterior foi o deputado Luiz Durão. Ele também concorda com isso. Nós já conversamos a respeito. Olha, eu disse que a polícia tem já uma adiantada investigação deste caso, né? Ela não quer se adiantar agora para não queimar essa investigação, que é importante, mas a informação que me chega é que a polícia tem informações bem robustas para dar resposta à sociedade, hein? Isso vai colocar uma pimentinha aí na sociedade lá de Rio Quartel, que está cobrando, obviamente, providências da polícia com relação a uma resposta rápida. Seguramente, o caminho mais prático aí é viabilizar a polícia comunitária lá em Rio Quartel. Assim como outras comunidades, aí eu vou citar Corrego Farias, aí eu vou citar São Rafael, que fica bem longe daqui, o Maitá e várias outras. Então, há de se tomar uma providência com relação a isso. Para evitar também, né? É possível evitar. Gente, vamos até Colatina, porque uma mulher estava no ponto de ônibus e, de repente, foi esfaqueada. Eu tenho um integrante da Polícia Militar que vai falar sobre isso, não é? Um integrante da Polícia Militar, direto de Colatina, no Ronda na TV. Põe no ar. O primeiro caso é uma mulher que acabou sendo esfaqueada no ponto de ônibus, é isso? Sim. Pelas informações que nós podemos obter, ela já vai vindo para caminhar na Avenida Beira Rio, ao descer do ônibus, foi abordada por um cidadão, para então estar drogado, depois de uma faca, e ele ameaçou ela, e deu para ela ficar quieta, mas ela percebeu que estava passando uma auto para uma pessoa próxima, então ela pediu socorro. Foi nesse momento que ele acabou descendo um golpe de faca na Avenida Beira Rio, próximo ao meu. Ela foi levada para o hospital e passa bem, né? Sim, a viatura do bombeiro, para o próximo local, socorro a Rueli, como os outros postos da veja, segundo formação a 50 mil. E agora, quais vai ser as estratégias aí da polícia? Vocês estão em busca desse indivíduo? É, a gente está tentando localizar, porque as informações que ela passou não foram tão precisas, isso dificultou um pouco, mas através das abordagens que a gente está sempre pesquisando, a gente está tentando localizar e conduzir para o projeto para que você seja feito o trabalho pela polícia de Estado. Há de se registrar que Colatina também vive um boom de violência. Muitas pessoas sendo vítimas da violência em Colatina e é um município característicamente pacato. Não acontece muita coisa em Colatina, não. Mas nos últimos 20 dias aconteceram coisas lá, hein? Inclusive até no ponto de ônibus. O que é isso, hein? Ô, gente, o Ronda fica por aqui. Decore esse número 98506060. Você vai interagir comigo, tanto aqui na TV como no rádio. Aliás, eu estou indo para lá agora. Um grande abraço a todos. Continuem acompanhando. Ronda na TV e Ronda da Cidade, de segunda a sexta, de 11h30 ao meio-dia, aqui na TV Sim, em três horários. Reprise às 19h30, às 6h30 da manhã e às 11h30 ao vivo. e no rádio sempre de 12h às 13h, Rádio Cultura AM. Não deixe de nos acompanhar. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.